Música Na procura da balada eu vou Batendo perna Vou bem longe com você Batendo perna Até nos verem na TV Batendo perna Curtição Fala galera do Batendo perna Beleza? Começando mais um programa E hoje é pra você que gosta de samba Que gosta de festa Tá recheado de balada Hoje tem duas festas muito iradas Mas por enquanto eu agradeço a vocês Por estar acompanhando o Batendo perna Nesses 18 anos de andanças Já já fazemos 19 anos aí Nessa luta diária Que é levar entretenimento Pra casa de vocês Mas isso é agradecendo também A vocês que seguem a gente Nas redes sociais Seja ela no Instagram No Facebook No Youtube No Tik Tok Vai lá e segue Fortalece a firma É isso mesmo Mandando também um beijo Pra galera do Batendo Meta Tá terminando essa edição Agradecendo meus parceiros Da DT Suplementos Sempre suplementando a gente Até no Carro Natal A gente vai fazer uma promoção especial Com a DT ainda Então fica ligado nas redes sociais Que a gente vai sortear Mais uma cesta bacana Daquela By DT Suplementos Batendo perna E também o pessoal da Baritec É isso mesmo Lá no Natal Shopping Cuidando dos atletas Batendo meta Chegando mais fácil Ainda nessa meta É isso aí Agora sim Começa logo um pagodinho Bacana Parceria do Batendo perna Vem grandes eventos aí Acompanhe por agora Esse evento bacana No Pagode do Coxa 4.0 Batendo perna Eita Samba no Pagode do Coxa Invadindo aqui Claro com todo esquema Do Batendo perna Obrigado pela parceria de sempre Meu amigo Coxa Daqui a pouco eu vou atrás dele Pra bater um papo bacana Hoje a gente atendirei Pagode do Coxa Várias atrações Aqui na cervejaria Octos Inclusive A festa é toda Open Bar de Chope Eita que festa bacana Agora sim Vai invadir O som do sapatinho Da galera do Pagode do Coxa Chama 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 Agora sim galera Já invadimos aqui O Pagode do Coxa Já estou com ele ali do lado Já agradecendo a parceria Que funcionou muito bem Divulgamos esse Pagode Agora sim Parceria inédita do Batendo perna Vem pra cá querido Hoje Por favor Pedrão Coloca aí Peppa Do lado Que está aparecendo Foi sua mulher Que ele arrumou Que ele arrumou hoje Tenho certeza Minha mulher Com minha mãe Em homenagem Ao Outubro Rosa Outubro Rosa Além de uma festa Muito bacana Consciência pra galera Isso é muito bacana Viu Coxa Parabéns Obrigado Juninho Obrigado Diante de mão Essa parceria Que começou Tem dois lados Lado ruim Lado bom Lado ruim Que demorou pra começar Lado bom Que a gente tem a vida toda Com essa parceria Se Deus quiser Obrigado pela presença E obrigado por Abrilhantar mais O nosso evento Um evento que a gente faz Mesmo pro público E contar com vocês É muito bom Agora eu vou ser bem sincero O cara começa Com essa parceria Quando tá todo mundo Começando Mas quando tá no sucesso É bom demais Viu parceiro Tô dizendo pra minha parte Muito bacana A gente tem um evento Muito cheio Com toda a qualidade possível Vocês ofereceram Cerveja pra todo mundo Show Pioctus Uma parceria muito bacana Qualidade musical Tossaram o direito de fora O Pagal do Coxa Sozinho por si só Já fazia um grande evento Ainda tem mais atração Parabéns demais É isso cara Obrigado pelas palavras A gente assim Modesta parte Faz um trabalho bem árduo Bem difícil Porque a gente sabe que Pra quem é da terra Ser valorizado é complicado E a gente começou Num pagode A nossa essência É um pagode feito de amigos Na calçada Na casa da minha avó E hoje a gente tá Com esse público aí Grande cara E a gente aprendeu Que além da música Dos amigos Compraram a nossa briga A gente tinha que fazer Uma entrega boa E foi isso que a gente fez Hoje Pô Fogos de artifício Decoração Enfim Entramos aí Graças a Deus E hoje eu vou fazer Uma resenha com a galera Do Karolk Batendo perna Pra saber se a galera sabe Você canta porra nenhuma Começar a cantagem O povo vai embora Lembra de Carlinhos Brown Rock Hill Vamos organizar então É melhor Vamos embora Valeu Luciano Carabina Pagode Pagode do coxa Domingão Pra começar uma semana bem Excelente Semaninha boa Pagodezinha Domingão à noite A galera bonita A galera tranquila Vamos simbora Curtir Chopizinho de graça Chopizinho óculos Excepcional Só pra galera Curtir e beber Aqui à vontade Só vai na boa Vamos juntos Tia Fátima E eu tô com saudade Daquela sentadinha aqui no pé Volta bebê Volta bebê Volta bebê Volta bebê Tô com saudade Daquela sentadinha aqui no pé Volta bebê Volta bebê Hoje eu me dou bem viu Pelo menos as ofertas é demais Minha amiga Fernanda Guimarães Que não para nem Deixa só A gente tá dando entrevista viu Eu tô ouvindo nada Júnior Você é surda é vendo a praça É que a bicha é uma É né Tu esperou nem a entrevista A visada também da entrevista Obrigado Tá surda é praga Opa Não sou alta assim Eu não escuto nada Saiu de casa Pagou a conta da coseta Eu tava Eu tava escondida Você me achou aqui Difícil lhe achar né Agora como é que tá Fernanda tudo bem Domingão Samba Você tá nela A gente tava com saudade disso né A gente merece isso É que a gente esperou muito tempo A gente merece Eu vou cortar então Pra gente aproveitar Fechou Isso Se divertar Garandinha Guimarães Tamo junto Sei que o outro dia A gente se assinir Tá com essa parte Quanto acaba E ela sabe Que eu acho Tudo isso É que eu vou cortar E eu vou fazer De tudo pra você ficar Mas o problema Meu amor Então sempre perdido E se o dia Morreria É a Bárbara Eu tô mesmo É a Bárbara Tá sol né É o que? Tá sol O sol Tá sol Parece uma gringa Mais samba Mais samba Corlecina E batendo perna aqui em cima do pagode No palco do pagode do coxa Os meninos arrebentando mais uma vez Fizeram a seleção Porque tem umas carinhas conhecidas por aqui Os meninos arrebentando como sempre Sambando e fazendo alegria Da galera que vem por esse evento Agora Vocês acompanham por favor Você tá convidado a passar no palco Com a credencial Batendo perna E alegria e furia Em mais um grande evento Mais uma vez Eu vou voltar um quadro Que a gente tinha no programa Nas resenhas Que era o Karolkê Batendo Perna Eu chego com o microfone A primeira música que tocar E a banda Vocês vão ter que cantar Sua mulher disse que não vai cantar Eu trouxe ela só pra dar audiência Porque tu é feio demais, Galego Aí Mulher bonita dessa, né mano Eu sou suspeito, né A primeira música que vier aí Vai ter que ver se sabe cantar Fechou? Fechou Tá perto Karolkê Batendo Perna Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora Me ajuda a pagode do concha Joga o celular lá em cima Essa parte Vai Hoje joga o celular Joga o celular Esse aqui é o cara Não, não Em qualquer festa Se ligue no seu celular Já é uma dica, né Aproveitando Essa parte ainda você, né O Galego tá dando sorte Na parte de coreografia Ele sabe bem, né Joga o celular lá em cima Joga o celular lá em cima Calma, calma É aquela introdução do vídeo Que é longa Aquela introdução do vídeo Que é longa Tá, peraí Calma Dizer que vai voltar Só da vontade de rir Não dá pra acreditar Para, 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 para Para de fingir Que papelão Eu já Quero ouvir o Juninho Ele não sabe essa parte Galego Mandou muito bem Começou muito bem O resto do samba Eeey Chama, chama E assim que a gente começa O nosso canal Que é Batendo Perna de hoje Chama Batendo perna Cobriram tudo, tá É isso Batendo perna Alô, Natal Eu estou errada e você está errada Porque eu amo a minha namorada Mas eu não posso te perder Não posso, não quero Ouvo essa vida engraçada Estou tentando eu não me paga Por culpa de um prazer Eu estou errada e você está errada Porque eu amo a minha namorada Só a senhora Eu não posso perder E dessa vez uma música fácil No Karaoke Batendo perna Música tradicional Quero saber se as meninas estão antenadas Não é agora Nota boa, nota boa Parabéns, parabéns E você, sabe cantar As músicas do Pagal do Pocha Quero só ver Hoje tem Karol, quem é batendo perna Aqui no Pagal do Pocha Karol, quem é batendo perna Nível Hard Podia se receber Eu quero pra sempre Te ter Tem que ser assim Ui, é esse, cara No Karol, quem é batendo perna Entrou, nota boa Porque essa música não é fácil, não Quando a gente fazia evento Nessa pandemia Tinha o Karaoke batendo perna É uma música conhecida Ou não, a gente botava o microfone na boca de alguém Se ela cantasse a música Porque ela era foda Que No seu coração Não ia ser ninguém Mas era exatamente quando a gente sabe errar Você pega de surpresa e cantar uma música que não é tão fácil Essa conhece Essa veio por cima porque gosta Apagando concha Vai até hoje, hein, Karol, quem é batendo perna aqui? Karol, quem é batendo perna, chega com a música tocando E eu quero saber se tá pra cantar samba Se eu sei cantar samba? Essa aí Pouquinho, pera aí E agora vem aqui Dizer que vai voltar Dá saudade de rir Não dá pra acreditar Para de fingir Que papelão Eu já me decidi Adeus E a gente continua Mais um Karol, quem é batendo perna dessa vez Tem até coreografia Pera aí, vamos ver se sabe cantar, ok? Tem que escutar ali o pagão do coach tocando Aí quando eu faço isso, eles param de tocar Tá vendo? Legal Legal Coreografia, já que as minhas estão na época do Tik Tok Tem coreografia pra tudo Até pra música de aquecimento Tem pra tudo, né? Tem pra tudo Vamos ver qual é a música que vai rolar Porque a gente vai rolar É, o cara Dá calor Não, pera aí Você Mas aqui no batendo perna Mas aqui no batendo perna Não tem isso não Quem não sabe cantar Dança Obrigado meninas É esse clima que a gente quer mostrar pra vocês A gente continua por aqui Batendo perna Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Eu te quero Só tem o pagodeiro no pagode do coach Luz que o meu céu ilumina Você é minha verdade Samba, 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 samba Quando a gente ama do que pra ninguém Agora sim Pra finalizar esse grande evento Em cima do palco de Dinei Pra galho do coach É muito bacana, Dinei Seja ser bem-vindo a Natal A galera do Samba Lihama É isso aí A gente continua por aqui Batendo perna pra vocês Dinei Aqui em cima do palco Do pagodeiro no coach É uma caia Nossa história Você ainda tem o palco Pra reconhecer Todos eles eram Eu, vocês, eu, vocês Agora puxar Tamo junto, hein Esperamos que eu desistir Eu não quero ainda jogar no outro Sem você Venha achando que o nosso esforço Senta aqui na frente de conversar Eita, pagodão bom, hein? Valeu, pagodão coxa, obrigado pelo carinho do Batendo Perna. Agora sim, a gente vai falar de um parceiro muito bacana chamado Rede Mais, o seu bom vizinho, tem uma loja sempre perto de você, você já sabe das ofertas. Mas vou falar agora especialmente do BP Game Batendo Perna em Rede Mais, esse game que vem arrebentando na cidade. Mara, fala aí como é que faz para participar do nosso BP Game Rede Mais. E se você também quer participar, né, tem a chance de brincar aqui com a gente, é muito fácil. Primeiro, baixa aí o aplicativo Cash Mais, né, que é o aplicativo de cashback da Rede Mais. Seguir o Batendo Perna e o Rede Mais no Instagram e ficar de olho que a gente vai estar soltando aí no feed as fotos oficiais para vocês comentarem muito. Obrigado, Marinha, é isso aí, mais uma informação, então é simples, né? Segue as redes sociais do Batendo Perna em Rede Mais e boa sorte. Agora sim, a gente vai para o intervalo faturar, não sai daí, lembrando que depois do intervalo a gente tem nosso momento TikTok, depois a gente já volta porque hoje ainda tem menos é mais no Batendo Perna, foi bom demais, fica ligado. Matéria exclusiva com a gente, hein? Tudo, tudo, tudo que é bom tem no bom vizinho, tudo, 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 tudo que é bom vai pro seu carrinho. Toda semana tem promoção, tem feirão, entrega em domicílio, vantagens no cartão, tem padaria de sonho e atendimento campeão. Comodidade, facilidade, novidade de montão. Tudo, 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 tudo que é bom tem no bom vizinho, tudo, 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 tudo que é bom vai pro seu carrinho. Rede Mais, o bom vizinho. Batatinha frita, um, dois, três. Batatinha frita, um, dois, três. Eu quero peidar. Uai, por que não peida? Porque eu acho que vai fazer barulho. Tá, eu vou disfarçar com a colher. Tá logo. Um, dois, três e... Eu tô com fome e quero merda. Eu tô com fome e quero merenda. Pau com mortadela. Olha só. Pau com mortadela. Pau com mortadela. Pau com mortade. Pau com mortade. Pau com mortade. Qual a sua comida preferida? Cajorro! Qual a sua roupa preferida? Pizza! Você tem quantos dedos no pé? Luiz Gonzaga! Qual a sua fruta preferida? Árvore! Como é o nome da sua mulher? Chupa cabra! Porra! Tu me acha grossa, ô cão? Um doce, princesa! Você pode fazer uma coisa super inusitada, sai de vestidinho com o cara, vão jantar, vão pra algum lugar. E aí, no meio do caminho, ele tá dirigindo, você fala, ai, tem uma coisa me incomodando, uma coisa me incomodando. Ele, que que é, que que é, que que é? Ai, essa calcinha, você pega arranque e joga assim pela janela com o carro em movimento, querida! E aí, tem ninguém em casa, viu? Sério mesmo? Tô indo aí, tô indo aí! Ô, já bati aqui trezentas vezes, meia hora aqui fora e ninguém abre! Eu abro esse aí, que não tem ninguém em casa! Bonito, né? Chega nessa hora! E gostosa! Tô te esperando desde ontem pra gente poder dormir. E desde ontem que eu espero tu dormir pra poder chegar. Já voltamos, não sai daí não, mas antes eu vou dar meu recadinho muito legal. Falando de Carnatal, já abriu a central do Carnatal lá no Natal Shopping. Toda segunda ou terça-feira, Batendo Pernas, vai gravar lá pra exibir um game muito bacana, o nosso game solidário. Já vou também falar pra vocês do Bloco Bicho, já tá vendendo, já tem casadinha de sábado e domingo. Fica ligado pra não ficar de fora desse bloco, que é Bloco de Natal, Bloco da Galera. Já fizemos uma social muito bacana, que vai contagiar a cidade. Você vai pular a primeira vez no Carnatal? Essa é a dica, Bloco Bicho, hein? Muito bacana, um abraço pro nosso amigo Ricardo Chaves. Falando também de todos os blocos que estão acontecendo nesse Carnatal, arquibancadas, camarotes. Vem aí o deck Batendo Pernas. Depois dessa matéria eu falo pra você como você faz pra adquirir. Já lançamos as vendas especiais aí pra alguns grupos de atletas aí, mas vocês podem adquirir agora na central do Carnatal. Então fica ligado, agora sim. Mais uma matéria muito bacana pra vocês. Teve samba no Menos é Mais. Chama... Fala minha galera do Batendo Pernas, mais uma vez. Arena das Dunas, dessa vez parte externa. O espetáculo tá garantido aqui fora da arena. Muito bacana. Hoje o Batendo Pernas vai mostrar pra vocês samba for friends. É isso mesmo, um samba pra os amigos. E o Batendo Pernas vai mostrar tudo pra vocês. Eles que arrebentaram aí nessa pandemia, fizeram o brasileiro consumir um pouco mais de álcool. Meus amigos do Menos é Mais. E pra você, Menos é Mais o quê, né? Menos farra, mais saúde. Menos briga, mais alegria. Menos guerra, mais paz. Hoje tem batendo perna aqui no Menos é Mais. Samba for friends. Chama... Eu vou fazer mais um assim, galera. Samba e Love. Samba e Love, muito bacana. Mais um grande evento aqui na arena. A gente fica muito feliz. Um ano e pouco sem fazer evento, sem poder cobrir, sem poder gravar nada pra galera. Vocês vieram lá do pé do Nambuco, arrebentaram demais aqui. Sejam bem-vindos sempre. Muito bom estar aqui, galera. Obrigado pela recepção de vocês aí. Uma galera muito calorosa, velho. Chegar aqui e ter essa recepção, eu quero voltar todo final de semana. Pena que não foi dentro, porque... Dentro da arena mesmo, no gramado, porque vocês marcaram hoje um golaço. Que show bacana, viu, velho? Valeu, valeu, irmão. Toda semana a gente tá aqui em Natal, praticamente. Já somos de casa aqui, já. Escutei um alô pro meus amigos do La Praia. Foi mesmo? Passaram lá, tomaram cervejinha? Galera do La Praia, ontem eu fui com uma mulher lá tomar um vinho. Hoje também reservaram um lounge pra gente. La Praia, velho. Que lugar excepcional, viu? Hoje é sábado, os meninos ficam aqui até amanhã. Com certeza vão estar lá na Praia amanhã. Hoje a gente ainda tá no Catita. Eita! Termina aqui, a gente já sabe, vamos por ali, né? E aí, o que é que acharam de Natal? Vocês já vêm por aqui sempre? Como é que é a resenha? Total, a nossa segunda casa é aqui já, mano. A gente gosta pra caramba daqui, é isso aí. E esse repertório que vem animando muito, é um repertório muito comercial. Tem alguma novidade, somebody love, pra galera que tá curtindo, batendo perna hoje em casa? Velho, a nossa novidade aí é a nossa nozalmoça de trabalho, chamada Soltinha. Tá em todas as plataformas digitais e a gente fez aí, a galera já aprendeu o passinho e pra gente isso é massa. Aqui em Natal tem uma galera que tá soltinha aí. Fica ligado, agora sim, um pouquinho mais do nosso amigo Samuel Love em cima do palco aqui na arena. Fica ligado, tamo junto, literalmente, ó, batendo perna, valeu. Batendo perna, tamo junto. Amor, senta aqui no meu corpo, dessa vez eu me volto, eu me volto. Show de menos é mais a pergunta do batendo perna, agora é só modelo aqui nessa região, é? Que diabo é isso? E aí? É, aí os caras vão dizer que não tem mulher na cidade, essa mulher é bonita. Logo, quatro exemplares aqui. Vou perguntar pra vocês o que é que vocês acham, o show do menos é mais é muito bacana, mas a reflexão do dia, batendo perna, o que pra vocês menos é mais? Menos pandemia e mais alegria. Ensaiaram foi aqui? Ó, de certeza. Ensaiaram as meninas, né? Ensaiaram, com certeza, olha. Quero ver se ensaiaram, tem as coreografias do TikTok, todo mundo sabe, né? Claro. Mas tem a coreografia do batendo perna que é simples, e a gente continua, ó. Batendo perna. Chama. Quando você sabe que tá velha, quando eu venho gravar e trago minha sobrinha pra farra. Não tá bebendo não, né? Não. Tá pra que era não, né? Quantos anos já, Duda? Dezenove. Dezenove anos de batendo perna, tu nasceu exatamente isso, né? Quando nasceu batendo perna, tu nasceu. Foi, exatamente. Duda, nem combinei contigo, mas o que pra você menos é mais? Por exemplo, pra mim, menos açúcar, mais saúde, menos briga, mais alegria. Pra você? Ah, tio, não sei. Menos briga de rua e mais jiu-jitsu. Exatamente. Você que ganhou a faixa roxa agora, parabéns. Obrigada. Faixa azul, azul. Vem pra cima, quero dar um pau em tu. Essa é a minha sobrinha, ninguém olha não. Tchau. Antes que eu morar, que um milhão de paixão. Paixão. Pra de um berinho, de um dor do prazo. Vem lá, quando eu vim lá. Não diz mais nada. Eu me abenço, posso crer. Pode me abenço, pode me crer. Quero que eu esteja, que chorar pra aprender. Pode me esquecer. Mais uma celebridade que veio curtir o evento. Ótimo, maravilhoso. A gente não tem bastidores, nem ensaio, não. O show hoje é do Menos é Mais, concorda? Concordo. Se você pudesse dizer pra mim, pra galera do Batendo Perna, pra você, o que é Menos é Mais? O que você queria que fosse Menos é Mais? É muito amor. Menos briga e mais amor. Menos briga e mais amor, concordo. Boa? Boa, ótimo. E a gente que eu tô por aqui, ó, Batendo Perna. Valeu. Que saudade eu tava de estar num palco, mas dessa hora... Uma vez, palco especialíssimo aqui na Arena das Dunas, desse evento de samba por frente. Daqui a pouquinho no palco aqui, nada mais, nada menos, porque Menos é Mais, eles que têm arrebentado no país aí, fazendo samba de grande qualidade. E hoje, vocês vão ver um pouco mais aqui, curiosidades e muito samba no Batendo Perna. Chama! Mirela Meg, a gente tá no samba bacana Menos é Mais, fez muito bem na pandemia. Pra você, sem nem avisar você, o que você gostaria que é Menos é Mais? Por exemplo, menos briga e mais paz. Por exemplo, pra você, o que seria Menos é Mais? Menos Covid, mais festas, mais união das pessoas, mais união com a família, mais união com os colegas de trabalho, mais beijos, mais abraços. É isso. E a gente continuou por aqui, ó, literalmente. Batendo Perna. A gente chama, essa é a diretora que voa de vassoura. A gente chama, essa é a diretora que voa de vassoura. A gente chama, essa é a diretora que voa de vassoura. E você mesmo aconteceu. Você lembra aí, né, vem cá? Esse senhor tá mais carregado que é o burro do Shrek, né? Hoje, tá cheio de coisa. A cerveja tá bom? Tá bom. Ela tá consumindo bem? Tá, tá. A comissão tá boa? Tá, tá. Tá feliz, não, gente? Vamos ficar, vamos ficar. Vai ficar depois que receber o din-din. Agora tem. Essa cerveja, doutor, é sem álcool? Impossível dizer sem álcool. Impossível dizer sem álcool. Hoje o salvamento... Álcool de abaixo da mão, né? Álcool na mão. Álcool na mão? É. Ou álcool em outro lugar? Só na mão. Na mão. Álcool na mão é importante pra limpar e atender os pacientes. Final de pandemia é assim mesmo. Doutor, é o seguinte. Menos é mais pra você. Eu, por exemplo, menos guerra, mais paz. Um exemplo de menos é mais pra gente. Pra mim, menos é mais é menos pandemia, mais alegria, mais coisa boa na vida da gente que a gente tá precisando, passando por momentos muito difíceis, mas, enfim, a pandemia tá no final, as coisas, graças a Deus, tão voltando ao normal. E o que a gente espera de tudo é que a paz transcorre, que tudo volte à maior normalidade. É bom que na TV a galera só fala de Covid, de coisa boa. Eu só, se me perguntasse, menos é mais. Menos dívida e mais dinheiro na minha conta. Você tá achando meu Pix? Quando nunca ter caída, quando nunca voltar pra sua vida, quando vai voltar, a parte de quem quer voltar, pode subir. Quando nunca ter caída, quando nunca voltar pra sua vida, quando vai tomar, a parte de quem quer voltar, pode subir. Cereja do bolo, literalmente, a gente esperou dois anos para poder gravar Batendo perna com essa galera do Menos É Mais O último show eu estava curtindo lá embaixo, tomando minha cerveja Hoje estou aqui para mostrar para vocês essa qualidade muito bacana Que vocês estão vendo aqui no show da Arena Mas vocês sabem o quão vocês foram responsáveis por quanto a galera bebeu nessa pandemia? Rapaz, a gente ficou sabendo Primeiro porque as pessoas ficavam felizes e tudo mais Mas no final das contas estava todo mundo bebendo o nosso sonho, então é bom demais Tem um tal do repeat que o cara bota no churrasquinho Menos É Mais Que fica lá, o churrasco inteiro a galera bebeu Graças a Deus, estou rouco desde cantar um monte de casa aí Você entrar num vídeo do churrasquinho você fica preso, não sai mais É meio que um... É Caveira do Dragão Você entra no churrasquinho No final da Caveira do Dragão deve ser no churrasquinho Menos É Mais E ainda bem, ainda bem O Duzão já está até rouco de tanto tocar em tanta casa, como ele falou Mas é literalmente muito bacana, hoje um showsaço Literalmente na Arena das Dunas um golaço de vocês Menos É Mais Eu fiz uma enquete com a galera aí no show O que para vocês seria o Menos É Mais? Por exemplo, menos guerra, mais paz Menos Covid e mais saúde Para vocês, o que seria o Menos É Mais? Cara, menos tristeza e mais alegria Com certeza, a gente está aqui para levar alegria para todo mundo A gente não sobe no palco se não for para levar alegria Se a gente cantar uma música e a gente ver que o pessoal não está cantando, não está gritando Tem alguma coisa errada e a gente faz de tudo para mudar Para jogar nossa energia para eles E que eles recebam da melhor forma e levem essa nossa energia adiante E que fiquem felizes com o show e tudo mais Menos É Mais sempre, né? Sempre, sempre, sempre Menos Tristeza, mais alegria Tem muita coisa bacana, Du? É isso aí, Menos Boleto e Mais Dinheiro Peraí, peraí Eu gravei isso e todo mundo era Menos Covid e Mais Saúde Ninguém vai dizer Menos Boleto e Mais Dinheiro? É importante, Menos Boleto e Mais Dinheiro Sobrando Por aí, né? Menos Glamour e Mais Simplicidade, né? É o nosso negócio Menos Pensamento, mais Pipa Que vocês estão amanhã Amanhã a gente vai pra Pipa Literalmente a gente vai pra Pipa Amanhã batendo perna Com a galera da Menos É Mais Agora é o seguinte Querem ver um pouco mais Porque essa galera tem arrebetado tanto no país Um pouquinho mais de Menos É Mais Aqui no Batendo Perna A Dino das Danças, tamo junto Literalmente, ó Batendo perna Tamo junto, chama Terminando mais esse grande evento aqui na Arena das Dunas Esse grande evento Samba for Friends Realmente um samba pros amigos Espero que vocês tenham curtido bastante Conseguimos muitas matérias bacanas pra vocês Vocês não sabem o quanto é complicado conseguir esses artistas que fazem um show Depois cansados de não entrevista pro Batendo Perna A gente fica muito feliz Mas que sabe que é pra vocês aí de casa Então, fiquem felizes Um pouquinho mais de imagem bacana Carga na Central veio cobrir também esse grande evento A gente sabe o quanto é complicado fazer um grande evento desse Mas agora pra vocês Um pouco mais desse grande evento aqui na Arena das Dunas Literalmente, batendo perna na chama Música 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 Jorge Mateus, menos é mais, obrigado nossa direção, nossa produção, nossas câmeras, nossa edição, todo mundo ralando bastante Marcaram um horário, a gente chega em outro Quer dizer, eles chegarem em outro A gente espera Mas tudo pra que vocês tenham uma cobertura especial do Batendo Perna Sempre fazendo cobertura com excelência E tem outro lance que eu vou falar pra vocês de excelência É o nosso deck Batendo Perna Pedrão, por favor, imagens E se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do Batendo Perna Vai no balanço do vento dançando gostosinho Se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando bonitinho Mas se você quiser pode dançar Venha dançar, venha dançar, venha dançar o lagadinho Venha dançar, venha dançar o lagadinho É atualizadas, por favor, vou lhe mandar recentes aí É do deck 2019, mais ou menos a mesma estrutura Só que a energia é melhor Então se você é da Baritec, é do Village, é da Arena, é do Aero Ou então é da galera do IFC Você tem aí um descontaço pra comprar a temporada Então fica ligado, até dia 15 essa temporada se esgota E a gente volta ao preço normal E aí todo mundo pode adquirir o deck Batendo Perna Que é o deck mais bombado da avenida Fica ligado, é o único lugar que o trio passa três vezes O encerramento é atrás do nosso deck E o deck tem visão 360 Quer mais? Claro, galera do Batendo Perna gravando tudo E nossos parceiros fazendo um grande Uma grande bagunça dentro do nosso deck Pra você que é nosso convidado Então fica ligado, vendas já na nossa central do Carnatal Ou com o nosso comissário Mas agora, vai ficar de fora do Carnatal, é? Não se basta não, é? Porque é o Mico da Semana Chama o Mico da Semana pra vocês agora E o Beach Tanks tem uma vantagem, né? As pessoas perguntam por que é tão viciante Ele é muito inclusivo Seja de idade, seja de tamanho, seja de categoria De sexo Olha uma figura que é viciada Felipe, vem cá, vem cá, vem cá Tudo pronto, menino? Com você? Não Não? Então, e esse, tá, tá, o que é esse aí? Esses óculos Um óculos Um óculos Cadê sua roupa? Porque você não disse que ia jogar beach tennis? Bota a mochila aí Só pra ver o tamanho Levanta, levanta Olha o tamanho do atleta Bota a mochila, não, gente Tu não disse que queria ser entrevistado? Não Pra quê? Se o Juninho me entrevistou, me entrevistou Pra quê? Que tu vai falar nada? Não Nadinha? Nada Obrigado Então vai pro Mico da Semana, certo? Tá Tá bom Mico da Semana vai ser Felipinho Não, gente Olha o Mico do Dia, Juninho Mico do Dia, Juninho